Foi! E bora! Acostou, já saiu outro. Isso! Tá alcançando, tá alcançando! Pode sair mais uma vez, daí termina na última agora. Duas séries cada jogador. Vambora, vambora Diogo, vambora Diogo, vambora Diogo. Vambora, estão abrindo, estão abrindo. Salta, 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 isso! Ó, desliga! Pegou lá já, pegou! Vambora, vambora! Obrigado! Ok!